O que o Senhor promete a Israel quando via reinar? Isaías capítulo 51 Comentar de Mário Persona No capítulo anterior nós vimos Jeová se apresentando nos versículos de 1 a 3 mostrando toda a sua força, todo o seu poder e aí do versículo 4 em diante nós vimos o Senhor Jesus, o servo humilde aquele que se sujeitou, aquele que veio como os que aprendem aquele que colocou o seu rosto como um seixo não foi rebelde, a voz de Deus não revidou as ameaças que os homens faziam mas se entregou totalmente e agora é um apelo aqui para Israel apontando para aquele dia quando eles vão ser resgatados eles vão ser introduzidos nas bênçãos que Deus prometeu a eles e isso aqui nos fala do tempo da da grande tribulação e quando está prestes o resgate deles está prestes a acontecer e Deus os exorta para esse momento tão glorioso para eles tão esperado e é um paralelo aqui, esse capítulo aqui para nós é um paralelo aquilo que diz no final de Apocalipse ora vem Senhor Jesus é o brado de iminência do Senhor vir para julgar os inimigos aqueles que pisaram nas costas de Israel como fala no versículo 23 do nosso capítulo e introduzir Israel nas bênçãos mas ele vai ter que chamar a atenção desse povo porque eles ficaram tanto tempo indiferentes a voz de Deus que a gente veio aqui repetir várias vezes ouvi-me voz no versículo 51 olhai para a rocha na metade do versículo 51 olhai para Abraão no versículo 2 atendei-me versículo 4 levantai os vossos olhos no versículo 6 ouvi-me no versículo 7 e ele vai continuando depois ele vai falar três vezes duas vezes nesse capítulo e uma vez no início do próximo que é desperta, desperta versículo 9 versículo 17 e versículo 1 do capítulo 52 então é um chamado a atenção é um chamado a atenção e uma coisa curiosa aqui é que ele ele começa falando de onde eles foram tirados no versículo 51 e aí eles o profeta aqui não dirige o olhar deles para Moisés por exemplo ele não fala olhai para Moisés ou olhai para Jacó ou Israel vosso pai não olhai para Abraão olhai para Abraão porque sendo ele só eu o chamei eu o abençoei e multipliquei porque a a restauração de Israel não se dará com base na lei ou na guarda da lei por parte de Israel mas se dará com base na graça porque foi o pacto que Deus fez com Abraão foi um pacto de graça e não de lei como foi feito com Moisés e o povo lá no deserto para não deixar dúvida quanto a capacidade de Deus em salvar o seu povo introduzir o seu povo na terra ele chama atenção aqui o profeta chama atenção pelo fato de Abraão ser um só sendo ele só no versículo 2 eu o chamei e o abençoei e o multipliquei porque nesse momento quando o remanescente de Israel estiver sendo perseguido durante a grande tribulação o que eles mais vão se afligir é o fato deles serem poucos eles serem pequenos eles são um só eles são muito pouco comparados aos inimigos aos que os perseguem e tudo mais mas Deus vai consolá-lo com isso aqui olha sendo ele Abraão um só eu o chamei eu o abençoei e o multipliquei porque o Senhor consolará a Sião consolará a todos os seus lugares assolados fará do seu deserto como Éden e a sua solidão como jardim do Senhor gozo e alegria se achará nela ação de graças e voz de melodia então esse é o esse é o consolo de Deus que chama de povo meu nação minha no versículo 4 e ele fala porque de mim sairá a lei o meu juiz se estabelecerá como a luz dos povos eles vão ser referência porque a lei vai estar no coração deles como fala aqui no versículo 7 ouvi-me vós que conheceis a justiça vós povo em cujo coração está a minha lei não temais o próprio dos homens nem vos turbeis pelas suas injúrias lá em em Hebreus capítulo 10 ele fala uma coisa bonita aqui versículo 16 esse é o conserto que farei com eles esse eles é Israel depois daqueles dias diz o Senhor porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos acrescenta e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades ora onde há remissão desses não há mais obração pelo pecado então eles vão ser salvos por graça somente e Deus vai então usá-los inclusive para julgar as nações que é o que fala no nosso capítulo 51 de Isaías o versículo 5 no final do versículo 4 ele fala o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos ou das gentes ou gentios perto está a minha justiça vem saindo a minha salvação e os meus braços julgarão os povos as ilhas me aguardarão esses meus braços Mateus 19 meu versículo ele tem duas braço aí aparece primeiro no plural e depois no singular Mateus 19 pode ser essa referência aos braços que vão julgar as nações Mateus 19 versículo 28 não acho que eu errei ah não eu estou no eu estou no 16 é Mateus 19 versículo 28 e Jesus lhes disse em verdade vos digo que vós que me seguistes e aqui os discípulos do Senhor no evangelho eles representam o remanescente fiel nós estamos no evangelho a gente está vendo uma esfera de judaísmo em verdade eu digo que vós que me seguistes quando na regeneração o filho do homem se assentar no trono da sua glória também vos assentarei sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel então vai haver uma assim como a igreja também será companheira de Cristo no julgamento dos anjos e julgando sobre esse mundo haverá também os judeus julgando sobre Israel claro sobre o próprio povo mas também sobre a gente como fala aqui no versículo 5 e os meus braços julgarão os povos as ilhas me aguardarão e daí quando ele continua quando ele fala no meu braço singular esperarão esse é o poder essa é a autoridade do Senhor então com base nessa autoridade do Senhor aqueles que são seus se sentarão em tronos terão um lugar de destaque e de juízo também um lugar de privilégio o versículo 6 levantai os vossos olhos para os céus olhai para a terra de baixo porque os céus desaparecerão como fumo e a terra se envelhecerá como um vestido e os seus moradores morrerão semelhantemente mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será quebrantada isso nos fala da da restauração na verdade o restabelecimento da terra para o milênio não é o fim do mundo aqui no sentido que os céus se enrolarão o firmamento se disfarar em fogo que nós vemos em Pedro mas aqui é a terra para a entrada do milênio para o início do milênio então a terra como nós a conhecemos ela será alterada para que comece então o reino milenial de Cristo e tem um versículo acho que é mais para frente aqui é no versículo 16 e ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão para plantar os céus e para fundar a terra e para dizer a Sião tu és o meu povo esse fundar a terra é no sentido também de fundamento de estabelecimento mas uma coisa muito mais moral do que material para eles poderem habitar durante os mil anos mas depois dos mil anos nós sabemos que vão vai terminar a terra e os céus vão ser destruídos para começar os novos céus e a nova terra dos quais não é dito nada aqui sempre que Deus quer consolar o seu povo e trazer esperança a eles e trazer confirmação e certeza aos seus corações ele se reporta ao que ele fez lá no Egito porque ali é o marco da libertação do povo de Israel eles foram libertos com mão poderosa no Egito nunca se viu tantos tantos sinais com tanto poder como no Egito Deus abrindo o mar para eles passarem a pé seco e é o que ele faz aqui no versículo 9 desperta desperta veste-te de força ao braço do Senhor desperta como nos dias passados como nas gerações antigas não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão Raabe seria o Egito e aqui alguma versão fala dragão outra fala serpente outra fala chacal outra fala chacal e na verdade o rei do Egito ele tinha tanto na sua coroa na sua fronte uma serpente como símbolo como ele também tinha um chacal a gente vê naquelas fotos de museus o faraó com a cabeça de um chacal e é isso que Deus está se referindo aqui que o profeta está se referindo ou seja aquele que tirou vocês de mão tão poderosa de uma escravidão tão horrível como não fará agora também eles estão nessa situação ruim no versículo 10 ele relembra isso não és tu aquele que secou o mar as águas do grande abismo o que fez o caminho no fundo do mar para que passasse os remidos assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a sião com júbilo e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças gozo e alegria alcançarão a tristeza e o gemido fugirão ele pode tudo ele no versículo mais adiante ele vai falar que pode abrir o mar de novo tem um lugar mais à frente aqui é o versículo 15 porque eu sou o Senhor teu Deus que fende o mar e bramem as suas ondas o Senhor dos exércitos é o seu nome então ele dá todas as todas as garantias aqui de que eles serão libertos de que aquele que está preso na cova que é o versículo 14 será solto aqueles que estão subjugados servindo de calçada para os seus inimigos no versículo 23 os estes as costas as tuas costas como chão como caminho aos viandantes esses serão levantados esses serão exaltados mas eles vão com isso eles vão aprender quem é realmente o Senhor a libertação deles ela tem duas vertentes dois aspectos porque eles estarão ali não apenas sendo oprimidos pelo inimigo que os persegue os castiga os martiriza isso remanescente lá durante a grande tribulação mas também eles são oprimidos por Deus eles estão sendo disciplinados por Deus e isso já há dois mil anos e vão continuar sendo e o próprio período dos sete anos após o arrebatamento da igreja e os três anos e meio de grande tribulação que finalizam esses sete anos serão também esses anos de disciplina de Deus de punição de Deus contra esse povo que sempre foi tão rebelde a ele apesar de terem sido tão abençoados por ele por isso que no versículo 22 ele fala assim diz o teu senhor o teu senhor Jeová e teu Deus que pleiteará a causa do seu povo ou seja ele agora entra em defesa do seu povo eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação e as fezes do cálice do meu furor do meu furor nunca mais dele beberás ali se encerra então não apenas a opressão feita pelos inimigos de Israel mas a própria disciplina o furor de Deus o cálice do furor de Deus e eles tiveram que beber todo esse tempo por causa da desobediência e a incredulidade deles visite responde.com.br visite também 3minutos.net 1 2 2 2 3 Amém.